Ó, dentro do caminhão tá cheio, tá com 500kg em cima do caminhão, lotado de droga Olha o talego hoje O atoleiro não foi viragado Não, não, não Tem muito mais que a gente Tem muito mais que a gente Tem muito mais que a gente Tem muito mais que a gente